Pronto pra martela, vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista SEM! Mas I may be bad, but I'm perfectly good at SEM! It's in the air, I don't care, I love the smell of it Sistens songs may break my bones But savin' whips that fight me Sado ou masoquista I like it, I like it Sado ou masoquista